O que é o show? Vamos testar seus conhecimentos na língua portuguesa. Bira disse, eu sou ótimo. Eu disse, me responda, Bira. Na frase, João bebeu e não pagou. Onde está o sujeito? Bira disse, preso. Só pode estar preso. Eu disse, Bira, me diga mais, Lula. Na frase, Eliseu comprou um apageiro. Eliseu é o quê? Bira disse, é verbo. Eu disse, Bira, Eliseu é verbo? Ele disse, é. Eu disse, conjuga o verbo Eliseu. Bira disse, eu, tu, eu, ele, eu. Nós, eu, você, Eliseu. Eu disse, não tem condição, né? Eu disse, Bira, eu vou tentar mais uma. Na frase, eu sou lindo. Em que tempo está o verbo? Ele disse, eu acho que está no tempo de você comprar um espelho. Mas a gente que bebe é discriminado. Às vezes você está no lugar brincando, tomando uma, uma cervejinha, o pessoal fica discriminando. Não, porque é cachaceiro, é alcoólatra, é direteiro, é pau d'água, a mais ofensiva. É clube, clube, e isso é discriminação. E eu fui discriminado pela minha mulher no dia que eu casei. No dia que eu casei, a minha mulher trancou-se dentro do quarto, eu fiquei batendo igual um infeliz, assim, eu. Abre aqui. E ela dentro do quarto, eu estou com medo. E eu abati essa merda para ele. E ela, eu estou com medo. Eu disse, medo você vai ter quando você ver como é que eu estou batendo. Aí você vai ter um medo grande. Quando eu adentrei no quarto, quando eu adentrei, que nós ficamos luzes, luzes pela primeira vez, cara a cara, a minha mulher olhou para mim assim e disse, viz como seu órgão é pequeno. Eu olhei para ela e disse, também eu não sabia que eu ia tocar numa catedral. Tem sim uma basílica de São Pedro. Aliás, não é migabando não, mas a natureza foi muito boa com a minha senhora. Outro dia eu levei minha mulher no ginecologista, eu cheguei lá, o médico disse, madame, abra as pernas na posição de 15 para as 3. Ela fez isso, ó. O médico disse, eu acho que mais uma coisinha que eu quero trabalhar do lado de fora. A visão é a terra dura. Você jura que aquilo vai me engolir. É um jurássico e partos. É o que nós poderíamos chamar de prequitosauros rex. Mas a discriminação com a gente que bebe, ela vai além das fronteiras do nosso lar. Em Fortaleza, por exemplo, eu moro no Perinho. O Perinho é uma avenida que tem entre o bairro da Vajota e o Papigou. Ali é o Perinho. Aliás, o bairro da Vajota é o bairro mais sexy de Fortaleza. É uma mistura de vagina com o xoxó que fica de lado do Papigou. Outro dia eu saí de casa e põe um coletivo no terminal do Papigou. Sentei de lado de uma gata assim, dos 50 ninho. Pense numa gata. A mulher era tudo em cima. Era os peitos em cima da barriga, a barriga em cima das coxas. Lembro-me de ter dado uma olhadinha assim dentro da blusa dela. Era aquele peito tipo pera. A pera aqui, ó. Quando eu sentei de lado da mulher dentro do coletivo, ela olhou pra mim e fez isso, ó. Que bêbado, fedorente. Eu olhei pra ela e disse, mas a senhora é feia, hein, mano? A senhora é feia, que é o demônio. Ela olhou pra mim e disse, é melhor ser feia do que ser bêbado. Eu disse, é, mas amanhã eu tô bom. Fui, mas doeu. Fui passar na borboleta, na catraca. Eu dei o ticket de estudante. Porque todo bêbado que se preza, ele anda com o vale de transporte no bolso. De uma hora pra outra, os amigos lhe abandonam na mesa do bar. Você tem um valezinho pra voltar pra casa. É a garantia do retorno. Quando eu dei o ticket de estudante, o cobrador olhou pra mim assim e disse, carteira. Eu diria agora. É, ó. Era ele. Era ele, tá, ó. Não vou me esquentar o cu com o rolo fino. Ele olhou assim e disse, essa carteira não é sua, não. Eu disse, esse ônibus é seu. Esse ônibus é, tá trabalhando por esporte. Quando eu cheguei lá na frente, eu virei pro motorista e disse, motorista, este ônibus vai pra praia. Ele olhou pra mim assim e disse, se você achar um biquíni que dê pra ele. Eu digo, é desse jeito, é bagulho. Vão me comer vivo. Quando eu levo duas porradas dessas no mesmo canto, eu gosto de me vingar. Aí eu olhei assim, dentro do coletivo tem uma mulher com a bunda daquela criada em casa de vivo. Eu digo, é aqui. Aí eu colhei, né? Olha aquele balancinho que ela tinha lá. Só ralando a cabeça do Zé de Seu. Aí ela, pra esquerda e um bórara. Pra direita e uma perseguição. Restando pra chegar numa parada, pra dar aquela freada, vai... De repente a mulher virou pra mim e disse, o senhor não tem vergonha não. Eu digo, mas menina, a senhora pede e vende pra cuba nos outros. Quando eu cheguei em casa, eu fui banhar o elevador. Pense no elevador com um palmo de diferença do piso. Aquilo pra gente que bebe é veneno. Rapaz, eu levei uma copada. E o dedão ficou batendo com o que nisso, assim. Na copada que eu dei, eu entrei no elevador, acertei o cotovelo no peito de uma mulher que tava dentro do elevador. Eu disse, madame, se o seu coração for tão macio como o seu peito, a senhora vai me perdoar. A mulher olhou pra mim e disse, se o seu pau for tão duro como o seu cotovelo, eu moro no 508. Aí ela bateu pesado, bateu pesado. Quando o elevador chegou no terceiro andar, entrou um casal elegantíssimo. Involuntariamente, eu soltei uma flautulência. Conhecido popularmente como peito. Porque quando você bebe demais, você perde a coordenação motora. E o primeiro músculo que você para de comandar é o do cartel. Por isso que tem aquele provérbio que cor de dedo não tem nome. Quando o casal entrou no elevador, eu aqui só na minha soltei o peito, o Kofi Annan. Kofi Annan é o presidente da Rumi. Só ele tem o poder de manchar uma reunião, não é não? Esse peito também tem. Aliás, esse peito de mancha reunião de testemunha de Jeová. É aquele peito que vem na frente avisando que atrás vinha um comboio de bosta. Eu olhei para o casal dentro do elevador e liberei o animal. Ele abarra a maneira assim, ó. O cidadão bateu no meu ombro e disse, amigo, o senhor peidou na frente da minha esposa. Eu disse, rapaz, desculpa, eu não sabia que era ver dela. O cara disse, o amigo não segura o peito, não? Eu disse, senhor, não. O senhor segura? Ele disse, segura. Eu disse, então segura, senhor. Quando o elevador chegou no terceiro andar, entrou um casal elegantíssimo. Involuntariamente, eu soltei a fã do isso. Quando o elevador chegou no oitavo andar, eu olhei para o casal em completo estado de amarelo bom. Aí liberei o Moto Honda. Eu peguei o Moto Honda, espetacular. Você acaba de soltá-lo, você jura que deu a luz a uma criança com 4,8 kg. A boca do carretel fica pegando fogo, mas vale a pena. Emagrece um quilo. Eu olhei para o casal e liberei o Moto Honda. Ele é mais ou menos assim, ó. O cidadão bateu no meu ombro e disse, amigo, não desligue não, deixa eu dar uma voltinha. Quando o elevador chegou na cobertura, modesta parte, eu apertei a campainha. Bem-vindo, adivinha o que abriu? Lúcio. Lúcifer. O satanás vestido de saia. A minha sogra. A minha sogra olhou para mim assim e disse, o senhor já foi bebê. Eu disse, fui bebê, fui menino, fui adolescente, fui rapaz, fui homem, fui tudo isso. Qual a senhora pensa que eu nasci desse tamanho? Ela disse, o senhor não disse que não ia beber mais? Eu disse, nem menos. Bebi o mesmo tanto de todo dia. Eu disse, minha sogra, no dia que a senhora morrer, eu vou enterrar a senhora assim, de cabeça para baixo. Eu disse, a senhora inventar de sair do cachorro e começar a cavar, vai parar no inferno. A velha virou para mim e disse, é bem capaz de, no meu enterro, o senhor cuspir no meu cação. Eu disse, não se preocupe não, que essa fila aí eu não vou enfrentar não. Quando eu cheguei na suíte, a minha mulher olhou para mim. Vocês viram assim, ó. Eu disse, que merda é essa? É mal de pato, é? Ela disse, você não me procura mais? Eu disse, você não se esconde? Ela disse, você está me maltratando muito? Eu digo, eu maltratando você? Você está... Eu digo, eu não entrou...